E esse é o antes da minha bermuda que eu comprei um brechó Ela é uma bermuda masculina no tamanho 40 Então vamos lá pra essa customização Eu começo dobrando essa bermuda ao meio Eu vou pegar uma saia de um comprimento que eu gosto E vou começar escolhendo o comprimento Então você escolhe um comprimento mais uns 2 ou 3 dedos de margem de costura Mas no caso eu não fiz acabamento ali embaixo Então eu deixei só uns 2 dedinhos a mais que o comprimento da minha saia original Então ficou assim Agora a gente vai abrir aí essa parte entre as pernas Então você pode já ir cortando e tirando essa parte grossa Essa costura grossa que fica entre as pernas E agora eu vou fazer duas retas começando lá de cima até lá embaixo Tirando toda essa parte do zíper Mas ao mesmo tempo aproveitando o máximo de tecido ali da frente Daí você corta E a gente vai começar trabalhando com a parte da frente Mas por enquanto eu vou prender com os alfinetes a parte de trás Porque eu vou precisar fazer algumas provas Então eu pego toda essa parte de trás Posiciono assim e passo vários alfinetes Ou então você vai alinhavar Eu indico você alinhavar essa parte aí Porque você vai precisar fazer umas provas pra essa parte de trás Então eu só alfinetei Na verdade eu alinhavei depois disso aí E aí depois a gente corta o excesso Vamos trabalhar primeiro com essa parte da frente E depois a gente vê essa parte das costas Eu peguei dois pedaços de malha De quatro centímetros Era um resto de um vestido que eu tinha Pode ser tecido plano ou malha É porque eu queria um pedaço preto Então era o que eu tinha Esse pedaço de malha E aí eu posicionei assim Botando estampa com estampa E eu dobrei a pontinha ali pra dentro Pra fazer o acabamento E eu costurei todo ele Porque depois eu vou virar E vou fazer um acabamento pro lado de dentro Eu vou fazer um acabamento Que é chamado de debrum É que a gente faz em gola de roupa Então eu vou fazer nessa parte aí Que é, eu vou costurar toda essa parte Aí eu vou virar pra dentro Vou fazer um pêssego ponto E depois vou virar o acabamento Formando como se fosse um viés embutido Mas o nome é debrum Que chama Então eu vou pra máquina Costurar aí E depois rebater essa costura Assim pra dentro E fazer uma costura assim E depois virar Porque esse acabamento vai ficar todo Pro lado de dentro Eu quis fazer assim Pra ficar mais bem feitinho Porque como o desfia Então eu quis fazer Com acabamento que ficasse bom Eu não queria só chegar E fazer as casas de botão Direto no jeans Até porque eu não tinha Espaço suficiente ali na frente Pra fazer uma dobra muito grande Desse jeans E como eu vou fazer casinhas de botão Eu precisava de um espaço Um pouquinho mais de firmeza Por isso que eu fiz esse acabamento E agora vamos pra máquina costurar E agora na máquina Eu vou fazer a costura reta Você pode fazer a costura reta E zigue-zague pra acabamento Na verdade Eu acabei não fazendo o zigue-zague Porque na hora de virar Eu fiquei com medo de ficar muito grosso E a agulha quebrasse Como é jeans e malha Então essa malha era um pouquinho Mais grossa também Então eu fiz duas costuras retas E aí eu virei do outro lado E fiz um pês-ponto Virando toda essa parte preta Pra dentro A agulha que eu usei Foi número 16 Pra tecido plano Porque existe a linha Pra malha, né? Eu vou deixar a imagem aí Essa douradinha É pra malha E essa outra É pra tecido plano Então eu usei a número 16 E aí eu tô fazendo o pês-ponto Na verdade eu comecei costurando Com uma 14 E acabou quebrando a agulha Naquela parte de cima Mais grossa Aí depois quando eu fui mudar Eu botei uma em 16 Botei uma mais grossa Agora eu vou virar a pontinha Assim Já tá tudo virado pra dentro Mas eu vou virar mais uma vez E vou costurar Porque essa parte aí Vai ficar mais grossinha Vai ficar ideal pra receber Uma casinha de botão Não vai ficar só A casinha de botão no jeans Entende? Vai ficar mais grossinho aí E facilita muito mais Pra fazer a casinha de botão E pregar os botões E essa mesma técnica Você pode fazer Ao invés de usar botões Você pode usar zíper E já tem um vídeo aqui no canal Ensinando a transformar um short Em uma saia com zíper frontal Pronto Ficou assim, ó Tá vendo? Ficou todo embutido Pro lado de dentro E você vai repetir Esse mesmo processo Do outro lado E agora Eu alfinetei ali Em mim Pra gente decidir Como vai ficar a parte de trás Então você pode pedir ajuda Pra uma pessoa Pra te ajudar A alfinetar Essa parte de trás Pra você cortar Esse excesso Ali E agora Eu vou fazer As marcações dos botões Então eu distribuí os botões Eu vou Marcar onde cada um vai ficar Eu marquei Em média De 6,5 cm A distância de cada um Porque eu tinha poucos botões Mas você pode Se você tiver mais Você pode fazer uma distância menor A cada 5 cm Vai depender do seu gosto E como vai ficar Sua saia Então eu tinha 6 botões E eu decidi A cada 6,5 cm Marquei E costurei Toda a mão E depois que eu costurei Todos eles Agora eu vou marcar Exatamente A posição de cada casinha Então eu posiciono Aí em cima E marco Com o alfinete Bem no meio De cada botão Que é onde vai ser A casinha De cada um deles Então eu marco Primeiramente com alfinetes Depois eu venho Com um giz Uma canetinha No caso Eu sempre marco Com um pedacinho De sabonete Ressecado Que funciona como um giz E é bom E é bom E é bom porque Não mancha Então eu marquei Todos eles E eu dei uma conferida Daí eu vou ensinar Primeiro Num pedaço de tecido Um pedaço de jeans Para depois fazer diretamente No meu Eu indico até testar Antes Então eu medi exatamente A largura que tinha O meu tem 2,3 E aí eu botei Uma casinha De 2,5 Você vai seguir Obedecendo o desenho Primeiro você vai fazer Esse L Da imagem Então eu boto No número 91 Que é o meu L Depois Eu vou fazer o 92 Que é o final da casinha Aí depois eu volto Lá pro início E faço o 93 Que é o fechamento Dessa casinha Se vocês quiserem Um vídeo bem específico De como fazer casinha De botões Você me deixa Aqui nos comentários Mas eu acho Que deu pra entender Você vai só Seguindo o desenho E eu não gosto De usar aqueles Pé de casa de zíper Eu gosto de usar O pé da máquina normal E aí pra abrir Eu boto um alfinete Ali na ponta E abro com esse Abridor de casinha Então antes mesmo De eu ter ido direto Fazendo a minha saia Eu testei um pouco antes Porque como faz tempo Que eu não faço Essas casinhas Então eu testei Várias vezes Pra depois Ir pra minha saia E pronto Ó Fica assim E agora sim Eu fui direto pra saia Né Onde eu tinha As marcações Ó Minhas marcações Meu botão tem 2,3 E eu fiz casinhas Com 2,5 E aí depois Eu abri todas elas E é bem simples Mas se você quiser Um vídeo detalhado Você me deixa aqui Nos comentários Que eu faço E aí depois Eu fui abrir cada uma Eu boto um alfinete Assim no final Pra acabar Não abrindo demais Essa casinha E aí eu abri todas elas E eu não fiz Acabamento ali na barra Eu deixei Pra ficar com aquele Efeito mais desfiado E agora Que eu finalizei Toda a parte Da frente Agora a gente Vai pra parte De trás Então Eu vou Descosturar Toda essa parte De trás Vestir novamente No corpo E aí Eu descosturo Toda essa parte Pra não ter problema Na hora de costurar Aí eu visto Novamente Marco com o alfinete E aí Depois que eu fiz A última prova Eu costuro Faço o acabamento E tá pronto Gente Daí Eu botei o transpasse Aí na parte De trás Pra não ficar também Mostrando essa costura E pronto Tá finalizada Eu achei que ficou Perfeita a minha saia E é isso Vamos lá Pro resultado final Que eu amei E aí Tchau. Tchau.